Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspari e hoje nós vamos aprender a modelar essa poltrona super elegante, uma poltrona com o nome de poltrona dinamarquesa, e vamos aprender também um pouco mais sobre as ferramentas avançadas do painel Graphite Modeling. Lembrando a você que ainda não é inscrito no nosso canal, já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e também deixar aquela força através do seu like. Aqui para a gente poder começar essa videoaula, eu já separei essa referência de imagem, para que a gente possa identificar algumas peças, mas eu vou criar aqui uma nova referência, que eu criei lá dentro do Photoshop. Então a referência está aqui dentro dessa pastinha, veja que nós temos aqui várias imagens e temos essa linha aqui. Se você quiser aprender a fazer essa referência, você pode acessar o nosso site e fazer uma pesquisa com o termo como criar referências de objetos no Photoshop, pode ser qualquer um desses termos aqui, que você vai encontrar essa videoaula ensinando passo a passo de como criar as linhas de referência. Agora voltando lá no nosso modelo, vamos posicionar aqui a imagem dentro do plane. Se sua imagem estiver um pouco borrada aqui nas linhas, você pode aumentar a resolução da viewport, vindo aqui no menu Views, Viewport, Configuration, e vai criar aqui a configuração do seu Texture Maps. Essa aqui é a configuração, já está em 2048, que é uma ótima resolução, mas eu recomendo que você trate esses valores aqui com cuidado, para não travar demais o seu 3ds Max. Então voltando aqui a nossa referência, vou só posicionar ela aqui na frente, e vou começar pelo primeiro pezinho aqui, vou fazer um cilindro para isso, fazemos um cilindro aqui com oito lados, temos aqui oito sides, a altura dele, vou deixar mais ou menos aqui de acordo com a referência, vamos deixar uma altura um pouquinho menor, e o Radius eu vou deixar bem fino também, vamos deixar aqui bem próximo do pezinho da cadeira, vamos reduzir o Radius agora, o Radius aqui vai ficar em 1, alguma coisa, ou 1 cm, acho que aqui está bom, o número de segmentos eu vou deixar com 18, e vamos reduzir a altura, essa altura aqui está boa, já dá para a gente poder começar a modelagem, agora eu vou aplicar um modificador do tipo FFD 3x3, selecionamos os control points do centro, e aumentamos aqui o escalonamento deles, para que ele fique mais abaulado, então aumentamos os control points, agora eu vou adicionar um novo FFD 2x2, qualquer um desses modificadores estão dentro dessa lista, na ordem alfabética para você pesquisar, mas eu já tenho um atalho aqui que facilita bastante, agora vamos aqui no FFD 2x2, control points mais uma vez, e movimentamos os control points aqui para a nossa esquerda, podemos acessar agora a vista front, o botão F, eu vou só ajustar aqui a direção da topologia, rotacionando um pouquinho, aumentando aqui os control points do topo, e eu vou voltar lá no FFD 3x3, e vou reduzir os control points mais uma vez, vamos reduzir um pouquinho aqui, vamos lá nos control points do FFD 2x2, e ajustamos mais uma vez, então vejam que o pezinho ficou bem fino, está nada demais aqui, nada muito grosseiro, agora eu vou criar uma cópia de backup desse pezinho, vou deixar aqui do lado, podemos deixar aqui da forma que está, adicionamos um modificador Edit Poly a esse pezinho, removemos esse topo aqui do nosso cilindro, e agora vamos lá na vista front mais uma vez, a partir de agora eu vou começar a modelar manualmente, então vamos selecionar aqui a borda, pressionamos o botão Shift puxando aqui para cima, e aumentamos o escalonamento, e vejam que ele já vai começar a formar o nosso objeto, aqui eu vou reduzir um pouquinho a lateral, vamos lá na vista front mais uma vez, puxamos pressionando o botão Shift, aumentamos o escalonamento, aqui eu vou aumentar mais um pouquinho, acredito que aqui esteja bom, vamos lá na vista front, e agora eu vou começar a ajustar essas linhas, porque eu quero que a topologia, ela sempre acompanhe essa direção, então vou selecionar somente as linhas da frente aqui agora, vamos puxar aqui para cima novamente, vou fazer com que as linhas acompanhem a nossa referência, então aqui dá para ver isso claramente, podemos começar aqui puxando esses pontinhos um pouquinho para trás, aqui está bom, e sempre visualizando aqui através da perspectiva, isso aqui é muito importante, para que você veja o que está acontecendo com o modelo, então aqui eu tenho um leve aumento gradativo, digamos assim, vou selecionar esses pontinhos aqui também, vamos reduzir um pouquinho mais o escalonamento, para dar um efeito mais fluido no modelo, já que aqui na nossa referência nós percebemos isso acontecendo, nós temos uma certa fluidez aqui na hora dessa modelagem, então voltando lá no nosso modelo mais uma vez, botão F de front, vamos jogar isso aqui o mais para frente possível, deixamos aqui bem para frente, para gerar esse mesmo efeito na nossa cadeira, aqui eu também tenho que corrigir, se você quiser enxergar através do modelo, você pode apertar o botão Alt X, ou simplesmente vir aqui na propriedade do objeto, e see true, ele vai enxergar através, e agora fica mais fácil, então a partir de agora, vou só ajustar os pontinhos aqui, para eles acompanharem essa topologia, aqui para mim eu acho que está bom, posso sair agora do see true, só terminar aqui essa parte, saímos do see true, e eu vou continuar aqui fazendo essa parte primeiro da topologia, que seria essa continuação das linhas em relação ao modelo, então aqui temos a nossa primeira topologia, vamos pegar essas duas linhas aqui do final, e eu vou puxar aqui para frente, vamos para a vista front mais uma vez, posicionamos aqui ao lado do modelo, agora eu vou puxar essas duas linhas mais uma vez, para cima, acompanhando aqui a topologia, vamos distanciar essas duas linhas também, deixamos aqui mais distantes, e eu vou aplicar agora o bride nessas linhas, não nessas duas selecionadas, claro, vou aplicar aqui nas linhas de baixo, então aqui fizemos a primeira parte, que seria o primeiro pezinho, digamos assim, e já posso fechar essa parte de cima também, aproveitando aqui a nossa modelagem do pezinho, já vou concluir esse modelo, só fazer aqui alguns pequenos ajustes nessa parte de cima, agora sim, para isso agora vamos selecionar essa linha, na parte de cima, tiramos a seleção do início, puxamos aqui para cima, ou simplesmente aplicamos um bride, para poder unir, em seguida vou aplicar um ring, connect, movimentamos o connect para cima, vamos lá na vista front mais uma vez, botão F, e aqui eu vou só ajustar essa conexão, vou deixar aqui mais fluido também, então feito isso, posso finalizar essa parte aqui, vamos pegar esse pontinho de vértice, aplicamos aqui um cap nessa borda, fazemos aqui o fechamento desse, digamos que buraco, e eu vou fazer um connect aqui também, entre esses dois pontos, vamos fazer aqui, vai formar um triângulo, mas daqui a pouquinho eu vou ensinar como tirar esse triângulo daqui, bom, o primeiro pezinho está pronto, vamos lá para o segundo pé agora, então na vista front mais uma vez, vou pegar o mesmo modelo, vou movimentar ele aqui para o fundo, e vamos modificar somente o FFD 2x2, então movimentamos aqui para a direita agora, rotacionamos e escalonamos um pouquinho, só para deixar ele mais fino, depois de feito isso, começo a fazer o mesmo procedimento que nós acabamos de fazer no outro modelo, só vou voltar aqui no FFD 3x3, para fazer aqui um pequeno ajuste, vou deixar um pouquinho maior, ok, e no FFD 2x2, faço o ajuste da distância, depois de feito esses ajustes, nós vamos aplicar um novo modificador Edit Poly, selecionamos o polígono da parte de cima, removemos o polígono, selecionamos a borda, e fazemos o mesmo procedimento, observem aí que agora, o procedimento já vai ficando repetitivo, é a mesma coisa que nós fizemos lá na frente, nós vamos fazer aqui nessa parte também, então vamos rotacionar aqui a topologia, vou fazer com que essas edges acompanhem o desenho, faço aqui mais uma vez, uma nova extrusão, jogamos aqui o modelo para cima, essa parte aqui eu posso excluir, vou fazer aqui só a continuação dessas linhas mesmo, e não se esqueçam de deixar essa parte aqui de cima um pouquinho mais larga, então vou fazer aqui, para vocês verem, tem que deixar essa parte aqui um pouquinho mais larga, como acontece lá na imagem, então feito isso, vamos selecionar essa linha aqui mais uma vez, é feito, vista front, botão F, vamos selecionar essas duas linhas aqui também, para já adiantar alguma coisa, puxamos, ajustamos a distância, mais uma vez aqui, eu vou deixar a distância bem ajustada aqui no nosso modelo, eu acho que aqui está bom, vamos ver como que está ficando aqui na perspectiva, e agora nós percebemos que devemos aumentar aqui o escalonamento também, deixar um pouquinho mais distante, aqui nessa base, eu vou fazer o mesmo procedimento, vou deixar um pouquinho mais distante, mais uma vez, aplicamos um Bride aqui na borda, vamos fechar essa borda aqui através da ponte, depois um Ring, Connect, ajustamos a altura desse Connect, através da vista front, e aqui ele vai encaixar perfeitamente na referência, e observem que agora eu tenho que acompanhar essa linha, nós temos essa linha aqui descendo, e eu vou tentar fazer meio que essa topologia acompanhando a linha, então fazemos aqui para isso uma nova seleção dos dois lados, fazemos um Connect, vamos lá na vista front mais uma vez, ajustamos a altura, e ajustamos a largura também, eu tenho que deixar aqui nessa largura, que seria a linha superior, sempre observem bem o modelo antes de começar a fazer essa modelagem, como eu já fiz isso, eu já estudei bastante o modelo antes de começar, eu já estou mais ou menos sabendo tudo que vai acontecer aqui, então vamos lá para o modelo mais uma vez, vou fazer aqui um novo Cap, ou simplesmente fazemos aqui um Bride, para poder unir em formato de ponte ou de linha, fazemos aqui então a ponte, já vai funcionar super bem, vamos lá na vista front mais uma vez, vamos ajustar os pontinhos aqui, e vamos lá na vista front mais uma vez, vamos lá na vista front mais uma vez,